Música O Jornal Panorama começa agora com as notícias do Legislativo Estadual. A gente começa com os destaques das sessões ordinárias. A repórter Larissa Lacerda esteve em plenário durante as reuniões e tem as notícias. Larissa. Verônica, nesta semana os deputados aprovaram quatro projetos que tramitaram em regime de urgência. Entre eles, matéria do Governo do Estado, que institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado. No início do ano, a mesa diretora da Assembleia apresentou um projeto de lei para instituir taxa de controle ambiental referente à exploração de petróleo e gás. Mas o Executivo encaminhou esta outra matéria meses depois, contemplando ainda outros quesitos. Por isso, o presidente da Casa entendeu que a proposta do governo era mais completa e retirou o projeto da mesa diretora. O deputado Cláudio Vereza foi o relator da matéria. A mesa diretora, logo no início do ano, quando estava ainda quente o debate sobre a perda do Estado em termos de royalties de petróleo, a mesa diretora, então, tomou uma iniciativa de criar uma taxa sobre as atividades petrolíferas e de gás. Mas, no decorrer do tempo, o Estado descobriu, percebeu que havia já essa taxa federal sobre outras atividades poluidoras, não apenas petróleo e gás. E a mesa, então, na pessoa do presidente, Teodorico Ferraz, achou por bem retirar a sua matéria, que era mais restrita, e permitiu que o projeto do Estado fosse aprovado na íntegra. Outro projeto de destaque de autoria do deputado Genivaldo Lievori aumenta as áreas de destinação do fundo para redução das desigualdades regionais. Com a mudança, os municípios também podem utilizar os recursos do fundo em outras áreas, como em programas de esporte, cultura e lazer. É com você, Verônica. Obrigada, Larissa. Outro destaque da semana foram as sabatinas aos candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas. Mais quatro pessoas se apresentaram e depois foram questionadas pelos deputados da Comissão de Finanças. Até agora, foram ouvidos 14 dos 21 concorrentes. A próxima sessão acontece na terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, e como as demais, será transmitida ao vivo pela TV Assembleia. Agenda cheia também nas outras comissões da Casa. Na de segurança, os deputados receberam os aprovados no concurso público da Polícia Civil, realizado este ano. Os candidatos pedem o apoio do Legislativo para aumentar o número de vagas para delegado, assistente social, escrivão, médico, legista, psicólogo e peritos. Os parlamentares decidiram enviar indicação ao governo para pedir o aumento nas nomeações de assistentes sociais e psicólogos. As demais carreiras devem ser atendidas em projeto de reestruturação do quadro organizacional da Polícia Civil. A demora na conclusão de obras em rodovias do Estado foi tema de debate na Comissão de Infraestrutura. Os deputados receberam a diretora-geral do DR e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, Tereza Cassotti. Ela esclareceu sobre os atrasos nas obras e também sobre a demora no envio de contratos emergenciais do DR. Os documentos foram solicitados pela comissão em abril, mas ainda não foram totalmente entregues. O órgão pediu mais tempo aos parlamentares por se tratar de contratos antigos e referentes a um longo período de tempo. Na Comissão de Assistência Social, os parlamentares repercutiram o seminário Ministério Público e a Política Assistencial. O evento foi realizado em Vitória nesta sexta-feira e tratou da interação dos órgãos com as políticas públicas de assistência. Integrantes do CVV, o Centro de Valorização da Vida, participaram da reunião do Colegiado de Política sobre Drogas. Eles falaram sobre o trabalho do grupo no atendimento a pessoas com depressão e dependência química, que segundo a Organização Mundial de Saúde, estão associados a 90% dos casos de suicídio. O CVV conta com 50 voluntários e faz cerca de 800 atendimentos por mês, evitando o suicídio em muitos casos. Na Comissão de Justiça, deputados analisaram a constitucionalidade de 21 matérias, entre elas dois projetos de lei que tratam de direitos das pessoas com deficiência. Um deles, da deputada Solange Lube, assegura acessibilidade no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. O outro, de autoria da deputada Janete de Sá, obriga supermercados a disponibilizarem caixas adaptadas às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. O risco de incêndio e explosão em Paú por causa de tanques de combustível e soda cáustica instalados próximos às casas volta a ser discutido. Desta vez, o debate foi em audiência pública, realizada no bairro pelas comissões de meio ambiente e infraestrutura. Seis deputados participaram do encontro com os moradores, integrantes do Ministério Público Estadual. E a Frente Parlamentar Ambientalista também realizou uma reunião pública. Deputados moradores da região metropolitana na Grande Vitória e autoridades municipais discutiram a poluição do ar. Durante o encontro, os secretários municipais de meio ambiente falaram sobre a dificuldade enfrentada pelas prefeituras para atuar na área. Também esta semana, o Parlamento Capixaba realizou duas sessões especiais. Uma delas, debateu o trabalho feito no Espírito Santo pela doação de órgãos. O encontro contou com a participação de transplantados, autoridades públicas e profissionais de saúde. Eles lembraram que, embora o Espírito Santo tenha aumentado o número de doações, o esforço precisa ser ainda maior, já que há mais casos de pessoas precisando de um transplante do que de doadores. Isso porque muitas famílias se recusam a doar órgãos do parente morto. O evento foi proposto pelo deputado doutor Hércules. A outra sessão especial foi para debater a importância do trabalho do vereador. A discussão foi proposta pela deputada Luzia Toledo para valorizar o trabalho dessa representação popular nos municípios. O evento contou com a participação de vereadores de todo o Estado, que ouviram uma palestra do secretário-geral da mesa e diretora da Assembleia, Carlos Eduardo Casagrande, sobre fiscalização, legislação e mediação das câmaras municipais junto ao Poder Executivo local. Neste sábado, 5 de outubro, a Constituição Federal completa 25 anos. O que é a lei maior do país mudou na vida dos brasileiros? E será que depois desse tempo é preciso fazer outras alterações? Confira com a gente. O Estado Democrático de Direito foi consolidado no Brasil pela Constituição Federal de 1988, que completa 25 anos de promulgação. A chamada Carta Magna assegurou ao povo brasileiro liberdades fundamentais após mais de duas décadas sob o domínio autoritário. Trouxe de volta o voto direto, proibiu a tortura e penas cruéis, revogou a censura e permitiu a liberdade de expressão e sindical. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. O deputado Cláudio Vereza participou do processo de elaboração da Constituição Federal e lembra o clima de euforia. Todos queriam participar, todos queriam apresentar suas demandas, suas propostas, e isso se deu ou diretamente lá na Constituinte, com as audiências públicas, ou por meio de emendas populares. O processo Constituinte estabeleceu que a população poderia apresentar emendas populares, desde que colhessem 30 mil assinaturas pelo Brasil inteiro. Nós aqui no Espírito Santo contribuímos para esse processo, colhendo assinaturas de vários temas diferentes. Por exemplo, as pessoas com deficiência apresentaram duas emendas populares à Constituinte. Por expressar grande preocupação com os direitos sociais, prevendo uma série de dispositivos que garantem acesso à justiça, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, previdência social e proteção à infância, o documento ficou conhecido como Constituição Cidadã. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Aprontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Uma das críticas feitas à Constituição é que ela combina a forma de governo presidencialista com instrumentos parlamentaristas, como o multipartidarismo. Existem partidos sobrando. Eu acho que tinha que haver um limite democrático de partidos num país, porque daqui a pouquinho a gente nem sabe o nome das legendas. A gente respeita o direito democrático. Mas o ideal é que os grandes partidos tivessem também a responsabilidade de agasalhar todas essas lideranças que não encontram razões de existirem num grande partido por causa das deficiências, por causa dos mandatários e por causa daqueles que comandam os partidos eternamente. O texto constitucional foi elaborado a partir da instalação da Assembleia Nacional Constituinte no Congresso Nacional em 1º de fevereiro de 1987. 512 deputados federais e 82 senadores integraram a Assembleia e elegeram como presidente o então deputado federal Ulisses Guimarães, do PMDB de São Paulo. O parlamentar faleceu em um trágico acidente aéreo em 1992, após cumprir 11 mandatos sucessivos na Câmara dos Deputados. Adeus, meus irmãos. É despedida definitiva, sem o desejo de retorno. Nosso desejo é o da nação. Que este plenário não abrigue outra Assembleia Nacional Constituinte. O Espírito Santo foi representado na Assembleia Constituinte pelos senadores Gerson Camata, José Inácio Ferreira e João Calmon, já falecido, e pelos deputados federais Nelson Aguiar, Lésio Sattler, Rita Camata, Vasco Alves, Vitor Boaz, Pedro Ciulim, Estélio Dias, Rose de Freitas, Hélio Manhães e Níder Barbosa, ambos já falecidos. E hoje é dia de dar voz à população que vem à Assembleia Legislativa. Agora, no quadro Fala Visitante. A partir do momento que as pessoas vêm assistir às sessões, do que acontece aqui, é importante por quê? Porque para saber o que está acontecendo, o trabalho dos deputados, o que eles estão fazendo, porque muitas vezes as pessoas reclamam de político e tudo, mas eles não sabem nem o que está fazendo aqui dentro, o que se passa aqui. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site e também das redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!